É um perfume que traz muitas, muitas memórias olfativas. Não é à toa que esse quadro aqui, ó, aqui é na casa do meu avô, tem conversa com essa fragrância. Salve, meu povo cheiroso! E aí, tudo bem com vocês? Vamos falar de Água Fresca hoje, um perfume aí que divide opiniões. Por quê? Ele é um perfume forte, é um perfume muito forte, que carrega traços olfativos que remetem memórias, né? Esse perfume começou a ser comercializado ali na década de 70, né? 70, 80, então assim, ele carrega todo o peso de notas daquela época. O Água Fresca é um perfume bem versátil, tá? Pra se usar de dia, pra se usar à noite, pra ser assinatura. Ele carrega notas cítricas, você vai sentir que é um perfume que tem um quê esverdeado nele. Juntamente com notas de lavanda, né? Aquele cheiro de aconchego, aquele cheiro que transmite cheiro de limpeza, cheiro de paz. E tem madeiras nessa fragrância, tá? As madeiras aqui, elas são um pouco esverdeadas também, Elas carregam, assim, um peso, a fragrância, mas não é aquele amadeirado masculino. De jeito nenhum, é aquele amadeirado, assim, bem neutro, tá? É só pra trazer mais peso a esse perfume. É um perfume que vai agradar pessoas que gostam de perfumes mais vintages, mais clássicos, porque ele tem aquele cheiro de sabonete bem marcante. No estilo aí do Febo, odor de rosas, no estilo do Alma de Flores, tá? Carrega aquele... Desde a hora que você borrifa até o final dessa fragrância, o cheiro assabonetado. E é também um atalcado bem proeminente. Então, ele vai trazer aquela sensação de pessoa limpa, de banho tomado, de frescor, tá? É um perfume que, como eu disse, divide opiniões. Então, é interessante você experimentá-lo antes de dar blind, tá? Porque ele não agrada a todos. Justamente por ter toda essa característica marcante da lavanda, das notas cítricas, e de uma forma que ele fixa muito na pele. Então, ele é um perfume forte, é um perfume que fixa e exala muito. Por isso, você já precisa conhecer antes. Porque aquele cheiro que você vai passar, você vai sentir ele na sua pele o tempo inteiro, tá? Ele passa uma impressão, assim, muito boa de pessoa bem cuidada, de pessoa aconchegante, sabe? De pessoa vaidosa. Ele é único, tá? É um perfume interessante pra se usar de assinatura, porque você não sente muito ele por aí, tá? É um perfume que traz muitas, muitas memórias olfativas. Não é à toa que esse quadro aqui, ó, aqui é na casa do meu avô, tem conversa com essa fragrância, porque ele vai justamente me remeter a essa época, assim, bem mais clássica, mais antiga. Um perfume muito gostoso. Mas que eu recomendo você experimentá-lo antes de conhecer, tá bom? Se você já conhece o Alma de Flores, ou o Fê Bodor de Rosas, você já tem uma ideia, tá? Caso não, passa numa lojinha na Botica, experimenta, e me conta aqui o que você achou, se você já usa ele, me conta o que você acha, se ele fixa bem na sua pele, porque por aqui ele é sucesso. Não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, que me ajuda muito. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!